Agora, parece que estamos começando. Podemos começar? Estamos no ar, Klaus. Estamos no ar? Você está olhando, né? Muito bom. Legal, obrigado. Então, vamos começar. Bom dia para todos e todas. É o nosso quarto bloco, nosso quarto encontro, dentro do simpósio 18 da Abadeli, que se chama... Deixa eu dar uma olhada, a gente inventou esse título, mas sempre um título longo. Ecocrítica comparada, decolonialidade e literatura olhada sobre a natureza no antropoceno. Hoje é o nosso último dia, nós temos esse bloco agora, com quatro convidados que já estão aqui conosco na sala. E hoje de tarde teremos o último, o último encontro desse simpósio. Então, sejam todos bem-vindos. e a gente já vai começar com a primeira palestrante, a primeira participante, porque o tempo é curto, todo mundo tem uns 15 minutos, um pouquinho mais, e depois 10 minutos de debate, discussão, e depois o outro já vai estar esperando. A gente começa com a professora Maria Cecília Marques, que fez o doutorado dela, ela é jornalista pela graduação, mas fez o doutorado dela em estudos literários na USP, na faculdade, que eu sempre acho difícil de... Quem é da USP fala essa faculdade rapidinho, mas eu sempre acho difícil de pronunciar. É, Fefeleche. Fefeleche. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Isso, vocês falam Fefeleche. Eu já passei tantas vezes lá, mas ainda não me acostumei. Então, a Cecília vai falar sobre a representação literária da ciência do cientista e do cientista no antropoceno. Agora, fazer perguntas e observações. Cecília, agora a tela é sua. Com sucesso. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu, na verdade, não tenho vínculo com nenhuma instituição de ensino superior. Fiz o meu mestrado de doutorado na USP, vim do jornalismo, como muitos colegas que eu vi se apresentarem também são jornalistas. Mas, atualmente, eu trabalho só com mediação de leitura de Guimarães Rosa, que é o meu principal objeto de estudo. Então, eu tenho cursos livres de mediação de leitura de Guimarães Rosa. Mas, hoje, eu não vou falar sobre Guimarães Rosa. Hoje, eu vou falar de um outro autor, que também eu estudo, que é o Robert Musil, austríaco. Eu vou, então, compartilhar a tela com vocês, falar sobre a representação literária da ciência e do cientista no antropoceno. Vou ler aqui o texto e vou colocando as citações para vocês acompanharem. Então, desde o final de 2019, a humanidade vive em estado de apreensão. A disseminação do invisível vírus vem transtornando a vida das pessoas. Das atividades mais comezinhas, a dor maior provocada pela morte no âmbito privado, até a comoção coletiva diante do descaso e negacionismo por parte de governantes, profissionais da saúde e uma parcela da população. Entre as notícias que circulam desde o início da pandemia, a suspeita de que o vírus Sars-CoV-2 tenha sido produzido em laboratório reveste-se de uma inegável membrana ideológica. Contudo, isso não é definitivamente descartado pelo discurso científico, uma vez que não há comprovação de como o vírus passou a infectar humanos. Na busca de entender a pandemia de Covid-19, cientistas, políticos e o inumano mercado têm respostas parciais que vão sendo distorcidas através de sucessivos e excessivos canais de comunicação. Afinal, estamos na sociedade do excesso, por um lado, e da escassez e desigualdade, por outro. Ciente do potencial polêmico neste momento da discussão sobre o papel da ciência e considerando que o debate está colocado de maneira polarizada e, por isso, superficial, é com o viés do excesso que pretendo abordar a representação da ciência e dos cientistas em duas obras literárias do antropoceno, considerando este o período iniciado com a Revolução Industrial, a partir de quando se tornou crescente e descontrolada a intervenção na natureza pelo ser humano, inserido no sistema capitalista, orientado pelo paradigma da ciência como verdade absoluta e da sua aplicação revertendo em avanços tecnológicos como índice de progresso na sociedade de consumo em massa. Contemporâneo de duas transformações importantes para a configuração do antropoceno na atualidade, as revoluções industrial e burguesa, Goethe vislumbrou na tragédia Fausto II algumas de suas consequências. Destaco a cena laboratório protagonizada por Wagner, fâmulo ou assistente do doutor Fausto na primeira parte da tragédia, e agora no papel de alquimista ou de um bioquímico avan-la-letra, como o caracteriza Marcos Vinícius Mazzari. Wagner faz surgir em laboratório um minúsculo ser humano, o homúnculo, com a presença e com descendência de Mephistófolis, o que dá um caráter demoníaco à realização. O autor mescla processos alquímicos e de inovadoras formas, à época de sintetização em laboratório, para dar vida a esse avatar de bebê de proveta. Ao ver bem-sucedida, ainda que parcialmente, a sua experiência, Wagner proclama Livre-nos, Deus, a procriação como era antes, haja qual o bom folguedo vale, hoje qual o bom folguedo valha. Se a besta se contenta ainda com tal, os sumos dons do ser humano exigem ele provir já de mais nobre origem. Da natureza o enigma que exaltamos, sujeitá-lo à experiência sábia ousamos, e o que lhe coube outror organizar, fomos nós a cristalizar. Nesses versos, encontramos paralelo com o texto de Manuel Bogalheira, O Fim da Natureza, Paradoxos e Incertezas na Era do Antropoceno e do Geoconstrutivismo, que se detém no confronto com a natureza, na fratura estabelecida pelo ser humano na modernidade, que vai além de explorar, dominar e transformar a natureza, mas sim pretende substituir o caos natural, em que vigoram noções de tempo e espaço inadequadas ao paradigma do progresso, por uma segunda ordem de natureza. Poder-se-ia dizer que a conquista ou a fratura apenas se cumpre no momento em que aquilo que o homem estiver a produzir for considerado natureza. Por outras palavras, a modernidade cumpre-se quando o homem deixar de estar limitado às formas e às energias da natureza original, que labora por si e apenas pode ser explorada, e passa a criar ele próprio uma segunda natureza, com formas, matérias e energias inéditas. O homem, enfim, como aquele que gera. Tal qual o alquimista Wagner, podemos imaginar os pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, que está sob investigação, manipulando geneticamente cepas de coronavírus com propósitos científicos de se antecipar a prováveis futuras epidemias. De fato, estudos nesse sentido estavam sendo conduzidos naquele laboratório, embora não tenham sido encontradas evidências de que o Sars-CoV-2 surgira ali acidentalmente. Mesmo incluindo essa hipótese entre as possibilidades de origem do vírus, o mais recente relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado em abril de 2021, a considera, aspas, extremamente improvável. Passados cerca de 200 anos do falso 2, no período entre guerras, outro escritor de língua alemão, o austríaco Robert Musil, em O Homem Sem Qualidades, também reflete sobre o papel da ciência e dos cientistas no mundo moderno. O tema já aparece no primeiro parágrafo da volumosa obra, o qual merece ser citado na íntegra. Uma pressão barométrica mínima pairava sobre o Atlântico. Dirigia-se para leste, rumo à pressão máxima instalada sobre a Rússia. E ainda não mostrava a tendência de se desviar dela para o norte. As isotermas e isóteras cumpriam suas funções. A temperatura do ar estava numa relação correta com a temperatura média do ano. A do mês mais frio e a do mês mais quente é a oscilação aperiódica mensal. O nascer e o pôr do Sol e da Lua, a variação do brilho da Lua, de Vênus, do Anel de Saturno e outros fenômenos importantes transcorriam segundo as previsões dos anuários de astronomia. O vapor d'água no ar estava na fase de maior distensão. A umidade era baixa. Numa frase que, embora antiquada, descreve bem as condições, era um belo dia de agosto de 1913. Nessa abertura icônica, com menções explícitas a fenômenos da termodinâmica, da astronomia e da meteorologia, assim como em todo o primeiro capítulo, são lançados alguns fios da narrativa, sendo que a reflexão sobre a exatidão científica é aqui preponderante e será retomada diversas vezes. No capítulo 72 desse romance-insaio, chamado O dissimulado sorriso da ciência ou o primeiro encontro detalhado com o mal, como Goethe, Nusil vê algo de maligno nos homens da ciência. Eram pessoas nas quais uma tendência para o mal rumorejava como a chama debaixo do caldeirão, embora elas mesmas alegassem apenas servir à verdade e ao progresso. Para explicar como a humanidade entrou por essa senda e a ciência conquistou o papel hegemônico que detém, o narrador de Homens Sem Qualidades retroage a Galileu, considerado o pai da ciência moderna. O pensamento de Galileu alterou a lógica da relação com a natureza, até então ancorada na fé, na crença do incompreensível como poder e imanência de Deus, deslocando-a para a observação científica do material ou da superfície, o que consistiria em uma investigação superficial, como postula Múseo. Isso significa que das razões intrínsecas da natureza se contrapôs à observação objetiva dos fenômenos, o método empírico. Ou seja, da imanência e essência passou-se ao concreto e ao material, ruptura que marca a passagem do pensamento dogmático religioso para o pensamento científico. Ao apontar essa mudança de paradigma, Múseo afirma que Galileu não foi apenas descobridor da lei da queda dos corpos e do movimento terrestre, mas um inventor pelo qual, diríamos hoje, se interessaram os grandes capitalistas. O início dessa transformação é narrado com a ironia característica de muitos trechos da obra. A humanidade aparece alegoricamente como uma criança que, ao tentar dar os primeiros passos e não conseguir, senta-se no chão. Toque ao qual o autor dará um punho erótico, no sentido de uma relação tátil e prazerosa com o concreto, com a superfície do planeta. No terreno da alegoria, ao analisar o uso desse procedimento no Fausto II, Marcos Mazzari aponta aproximações com o capital de Karl Marx, destacando a passagem do encontro fecundante entre Mishila, capital e Madame la Terra, o que remete ao conjunto imagético utilizado por Múseo, que prossegue com a seguinte constatação. Pois o estranho é que a Terra se mostrou tão incrivelmente sensível a isso e, desde esse contato, deixa que lhe extraia descobertas, comodidades e conhecimentos numa profusão quase milagrosa. Tais descobertas decorrem dos avanços da ciência e da tecnologia, que requerem extrema objetividade, a tal ponto que, segundo Múseo, provocaram um sentimento de desconfiança a tudo que não seja sólido e seguro, ou ainda, daquilo que não é passível de uma análise material. Essa tentação de tudo esquadrinhar e desvendar, diz o autor, se, por respeito, não a quisermos batizar de demônio, pelo menos admitamos sentir um leve cheiro de enxofre. Nesse sentido, o excesso de exatidão que reveste o saber científico de um pretenso caráter de verdade subtrai da vida o mistério, o encanto e a poesia. O coração em uma metonime usada pelo autor, pois a essa exatidão subjaz traz uma insatisfação fáustica na busca sem fim por conhecimentos cada vez mais detalhados e fragmentados. Esse equívoco gosto pela verdade e suas malignas vozes secundárias cheias de misantopia e satanismo redundam em desilusão, uma vez que a utopia da vida exata, como a descreve Músel anteriormente, está submetida à dura lei marcial da conquista intelectual. No capítulo 61, chamado O Ideal dos Três Tratados à Utopia da Vida Exata, o narrador se refere a uma breve época passada em que talvez fosse possível viver de maneira exata. De acordo com o prefácio do tradutor da edição portuguesa de O Homem Sem Qualidades, João Barrento, o tempo da narrativa, um ano antes do deflagar da Primeira Guerra, é uma época ainda marcada pelo idealismo no plano filosófico, pela mentalidade de Tartuco, própria da sociedade burguesa do século XIX, na esfera da moralidade, e ao mesmo tempo dominada por uma vertigem científica, pragmática e racionalista, espelho da doença infantil, ou digamos já adolescente, do cientismo cego que Músel comenta e desmistifica um recurso a um arsenal de conhecimentos invulgar num romancista. essa vertigem científica, pragmática, racionalista, supostamente permitia propor a adoção de procedimentos científicos que ademais demonstravam sua eficácia e êxito para conduzir com objetividade assuntos afeitos à moral e às relações humanas. Com a metáfora de um pesquisador observando as transformações de um único elemento separadamente e os efeitos desse processo no todo do fenômeno, o narrador propõe que esse elemento em desenvolvimento apartado do conjunto seja a exatidão tomado como hábito de pensamento e postura de vida para então concluir. Chegaremos a uma pessoa na qual se realiza a paradoxal ligação entre exatidão e indeterminação. Ela possuirá aquele insubornável sangue frio intencional que é o caráter da exatidão, mas além dessa qualidade tudo o mais é indeterminado. Esse excesso de especialização caracteriza alguém com uma faceta extremamente desenvolvida e nada mais, incapaz de ter uma visão orgânica e sistêmica do todo, o que, enfim, o museu identifica não só nos cientistas que inspiram tal comportamento, mas em outros profissionais cuja vida anímica estaria destruída, pois sacrificam o fogo doméstico das sensações limitadas em troca de labaredas imaginárias. Essa seria a utopia da vida exata tratada no capítulo 61. Cabe ainda retornar ao fecho do capítulo 72 em que o autor defende haver uma distância significativa entre as conquistas do intelecto ou da ciência e a realidade na qual as possibilidades de síntese entre dados de origens diversas ou de separação de elementos indivisíveis não ocorrem com a mesma facilidade e rapidez. a vida tem necessidades diferentes das do pensamento. Contudo, se o afã cientificista não se aplica diretamente à experiência vivida enquanto fenômeno da cultura, apesar de seus resultados afetarem a todos, um resíduo da sua tendência para o mal, da sua necessidade de precisão numérica, se depositou na sociedade, corroendo ideais pela desconfiança de que sempre algo suspeito se esconde sob o belo e gerando um prazer sadomasoquista em espesenhar e destruir o bem. Aqui, Múzio refere-se a um tempo que, tal qual a criança alegórica, nasceu ao contrário e apenas precisa que as mãos do criador o virem. Portanto, identificamos uma linha de convergência entre a representação da ciência e do cientista, no Antropoceno, nas obras de Goethe e de Muzi, ambas apresentando visões críticas relacionadas ao excesso de cientificismo, o que levou a atribuir à ciência um caráter hegemônico e de verdade absoluta em detrimento da própria realidade. Cabe ainda ressaltar que, em oposição ao cientificismo exacerbado, há grupos de cientistas e ambientalistas que reputam ser a pandemia de Covid-19 consequência direta de ações capitalistas que destruíram a natureza e libertaram o vírus que viviam em seus hospedeiros. Ainda que tal posicionamento obtenha menos repercussão na sociedade, encontra eco no citado texto de Bogalheiro, publicado no ano anterior ao surgimento da pandemia, e que o autor encerra com um retrato do Antropoceno que é quase uma premonição. a de uma natureza fragilizada, mas ativa, que mesmo que já tenha sido lançada na vertigem do seu apocalipse, continua a irromper, ora imperceptivelmente lenta e silenciosa, ora ruidosamente súbita e irracível, sob as pegadas do homem, indiferente aos seus crimes ou às suas esperanças, surda perante os seus cantos ou às suas preces. Assim, com relação ao papel da ciência e do cientista nesse processo de destruição e de autodestruição humanos na atualidade, resta nos questionar qual ciência, para que e para quem, como adequar o desenvolvimento científico às necessidades humanas e à preservação da natureza. Que a literatura nos ajude a refletir sobre isso, uma vez que a atividade científica, atrelada aos avanços tecnológicos, pode gerar mais riscos do que eventuais benefícios, como o vazamento de um vírus criado em laboratório e lixo, com a extração de matéria-prima para a produção de uma parafernália de aparelhos, que seguindo o conceito da obsolescência programada, tornam-se rapidamente entulho e resíduo poluente. A respectivamente 200 anos e 100 anos, Goethe e Musil vislumbraram com acerto que o excesso de cientificismo e a arrogância de cientistas demiúrgos levariam às consequências que hoje sofremos todos nós. Muito obrigada. Aqui as referências. São duas páginas de referências. É isso. Obrigada. Obrigada, Cecília. Muito legal você. Nós trouxemos aqui um autor europeu, na verdade, dois, mas basicamente um museu. É a única do século XX, é a única aqui do nosso simpósio, a única contribuição nesse sentido. então, vamos discutir um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a ciência, a representação da ciência no século XX. Eu estou olhando aqui no chat, no interno, aqui nosso não tem perguntas ainda, mas tem reações do público? Não, pelo YouTube também não temos perguntas até agora. Tá. Então, vamos conversar aqui um pouquinho entre nós. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você junta Goethe e Músel, a gente tem duas personalidades e duas obras bem diferentes. Você tem um que representa de certa forma, pelo menos no autoentendimento e no entendimento mais contemporâneo, agora de novo, representa um escritor de literatura, um poeta e um cientista ao mesmo tempo, na própria pessoa. Ele é Goethe tem pesquisas nas ciências naturais top de linha da época, digamos assim. E como você fala, ele briga com aquilo que se configura aos poucos, principalmente na época dele, como cientificismo na estrela de Galileu e na estrela de Newton. Como você vê isso, essa problemática no Músel? Músel não é cientista. Olha, o Músel era engenheiro também, engenheiro, sim. Engenheiro, engenheiro, e ele era um cara que tinha também um conhecimento científico. Eu acho que ele não teve uma atuação como Goethe, e hoje a gente, nós que somos da literatura, não temos essa visão do Goethe ser cientista, que eu acho um hiato muito grande. Eu conheço pessoas que trabalham só com a parte científica do Goethe, que é o pessoal mais ligado às escolas Waldorf, o Rudolf Steiner, que foi quem recuperou a obra. Até ali, eu não tinha noção de que o papel científico do Goethe fosse tão importante quanto o literário. Então, eu acho interessante a gente tentar, na literatura, no ambiente da academia, literário, buscar esse Goethe cientista também. Porque mesmo se você pensar no Fausto, pensar na questão do colonizador, na tragédia do colonizador, ali tem muito embasamento científico, e ele prevê muitas coisas de tudo que acabou acontecendo de fato. Agora, o Musio, ele é um autor já do século XX e que também vai ter essa visão, essa desilusão, eu acho que é uma descrença nesse modelo. Ele vai mostrar, não só na parte científica, mas, por exemplo, na parte jurídica, quando ele trata da questão do Musburger, que é o doente mental criminoso, no julgamento de Musburger, ele vai ver as limitações da justiça, as limitações da ciência, as limitações do mundo como está, desse modelo. Então, eu acho que é um autor muito, e ele propõe o romance ensaio, o ensaio é aquela coisa aberta, cada capítulo ele está estudando um assunto, e esse assunto do cientificismo, da ciência, ele, depois também do capitalismo, na figura do Anheim, que é o capitalista, o empreendedor, bem sucedido e tal. Enfim, é um romance que eu acho que reflete muito sobre a nossa época, sobre o modelo de sociedade que a gente vive. Alguém quer fazer mais comentários? A gente poderia conversar, mas essa não é a ideia. A gente vai ter tempo, Cecília, para conversar bastante sobre essa questão. uma diferença importante que eu acho quando a gente fala do Fausto, o Fausto é cientista, o personagem principal é cientista, é a representação do cientista. Outros cientistas na mídia, na cultura popular, na mídia de massa do século, da época de Goethe, no século XIX, começa a ficar muito popular, já desde o início, desde 1819, quando aparece a escrita da Mary Shelley sobre o doutor Frankenstein, que é um cientista icônico na literatura ocidental e tem um impacto muito forte. e o Múseo é mais entre linhas, tematizando, mas ele não tem um personagem principal no Eigenschaft, no Homem Sem Qualidade, que é cientista. Ele é matemático, mas ele está buscando não ser nada, na verdade. Ser nada. ele está querendo se despedir de todos, se questiona muito esse título, Sem Qualidades. Sem Qualidades específicas. É, porque no português a palavra qualidade tem esse viés de ser uma coisa boa, uma coisa de qualidade. A gente usa um pouco como esse adjetivo. E, na verdade, a ideia é um homem sem atributos, sem as suas, sem carregar todos aqueles títulos, ele queria chegar a ser uma pessoa sem as máscaras sociais que são colocadas. Mas ele vem de ser matemático, o Ulrich. Mas é um livro encantador também. Mas é um livro que faz a gente mudar um pouco os raciocínios. Eu quis pegar esse tema porque eu acho que é muito pendente a história dessa pandemia. A Rafaela, no primeiro dia, falou bastante disso. Como essa pandemia afeta, afetou tudo. E por isso que eu, como eu gosto muito do Museu e acho esse capítulo particularmente sobre a ciência muito rico, eu falei, bom, vamos por essa seara. É certo. Muito bom. Muito legal. então vamos agradecer, Cecília, obrigado, e vamos, como o tempo é curto, já convidar a segunda participante, que é a Luan. Onde ela está? Ali ela está. Tudo bem, Luan? Tudo. é, Luan está no doutorado no curso de letras, na pós-coração em letras na UFR comigo, e acabou de entrar, né, no início do ano. Sim. É sobre um romance que tematiza questões de animalidade, americano, e tem uma formação em inglês também, Luan. Você tem uma formação em inglês, né? Sim. Sim. E ela é paranaense e nos fala do interior do Paraná. Isso, de Castro. De Castro. Então, por favor. Obrigada, professor. Eu vou compartilhar com vocês os meus slides. Tudo certo? Está aparecendo? Tudo certo. Está aparecendo. Então, eu quero começar agradecendo também a apresentação do professor, a oportunidade de estar aqui, e só parece coisa boba, mas desde a graduação eu via meus professores, os colegas, apresentando a Bralique. Nossa, queria um dia poder apresentar. E só posterguei, no mestrado não tentei, e agora, tendo essa oportunidade, também queria agradecer o pessoal do grupo do Jeco pela... Eu não tenho conseguido participar esse ano por causa dos meus horários, mas os textos que são postados lá sempre acabam me auxiliando. e obrigado professores por propor esse simpósio desse tema muito importante para nós. Então, o título da minha apresentação é Quanto Vale Uma Baga? Wilderness em Mirtilos Silvestres de Turó. Queria começar mostrando esse pequeno excerpto só para dar uma... Só para ilustrar um pouco, trazer essa parte mais de perto, que é um draft, um rascunho dos manuscritos do próprio Huckleberry, o Mirtilos Silvestres feito por Turó. E eu procurei que alguma... ele sempre tem umas folhinhas, até umas frutinhas, e eu só encontrei o... o Cranberry. Eu não encontrei dos Mirtilos, mas o Cranberry é citado, assim como várias outras bagas, as berries, várias outras frutinhas, e o Turó tem esse costume de escrever tudo no mínimo dos detalhes. então eu acho que essa representação aqui de um Cranberry colhido por ele é muito rica. Então, introduzindo minha apresentação no ensaio Mirtilos Silvestres, a relação entre o eu e a natureza... Luan, eu não estou escutando você agora. Não? Não. Agora sim, agora voltou. Voltou. Fala mais. A conexão estava instável. Sim. Então, pequenas frutas com valor imenso à educação... Continuando instável. Eu não estou escutando. Instável novamente? E agora? Agora sim, mas quando você começa a falar... Tenta mais uma vez. É. Dá para ouvir? Sim, agora sim. Acho que é a conexão. Sim. Por aqui. Enfim. Então, no trabalho que está a inspirar, que me inspirei em apresentação, eu abordo outras questões da linguagem do Turu, como as questões morfológicas, quebra de narrativa... As frutas, as plantas e tudo mais que ele descreve em Mítidos Silvestres. Aqui tem um trecho dos Mítidos. Se você olhar atentamente para o Mítido Silvestre, verá que ele tem pontinhos, como se tivesse sido polvilhado com uma poeira ou farinha amarela, que parece que dá para tirar com os dedos ao microscópio. Parece uma resina que exudou. E na pequena fruta verde é de um notável cor laranja claro ou limão, com pequenos pontos de líquenes amarelos. É aparentemente igual àquela matéria resinosa brilhante que tão notavelmente cobre as folhas quando estão se desdobrando, tornando-as pegajosas ao toque. Daí, essa espécie é chamada resinosa. A outro tema presente em Mítidos Silvestres é a questão da mercantilização, da comercialização de mirtilos e sobre as propriedades privadas. A Turow, ele tenta demonstrar em Mítidos Silvestres que as pessoas, geralmente, elas aprendem a julgar um elemento caro, exótico, como superior ao que é cultivado em um campo silvestre, sem a diligência humana. mesmo tendo vastos campos de mirtilos ao alcance gratuito de uma mão estendida, as pessoas preferem, ele questiona essa preferência de colher os mirtilos em uma prateleira no estabelecimento comercial. Ele critica a forma com que os campos e as terras foram fechados, tornando-se propriedades privadas, como nesse trecho de Mítidos Silvestres. que tipo de país é aquele onde os campos de mirtilos silvestres são propriedade privada? Quando passo por esses campos na estrada, meu coração afunda dentro de mim. Depois disso, não consigo mais pensar nele, senão como um lugar onde belas e saborosas vagas são convertidas em dinheiro, onde o mirtilo silvestre é profanado. Ele fala muito sobre a... Ele fala sobre seu transporte e tudo mais para levar os mirtilos para ser consumidos em outros lugares e o mirtilo é uma fruta que é difícil de ser domesticada. Então, é feita a exportação e ele questiona muito essa parte da comercialização. Ainda no tema de capitalismo e mercantilização, ele fala um pouco sobre a vida, que ela não é determinada pelo processo industrial e os bens comuns. Deixa eu passar aqui um trecho falando sobre a vida como um processo industrial. A cidade, como uma corporação, nunca pousou, senão os olhos mais puramente utilitados sobre ele, o rio. E nada fez para preservar sua beleza natural. Aqueles que estabeleceram a cidade deveriam ter tornado o rio disponível para sempre como uma posse comum. A cidade, coletivamente, deveria ter feito tanto quanto faz um indivíduo de bom gosto que possuem uma área igual normalmente na Inglaterra. De fato, acho que não apenas o canal, mas uma ou ambas as margens de todo o rio deveriam ser rodovias públicas, pois o rio não serve simplesmente para se flutuar. Então, de acordo com o Turo, os indivíduos não devem permitir que sua energia, sua vida seja aproveitada a serviço da reprodução de algum sistema socioeconômico, explorador. Como o Invalden, que ele cita, que a vida não é determinada pelo processo industrial, ela não é impulsionada pela expansão da ferrovia, nem pela proliferação do telégrafo, mas ela, sim, é vivida deliberadamente. Aqui eu trouxe mais um exemplo. Uma citação. Entre os indígenas, a terra e suas produções geralmente eram comuns e gratuitas a toda a tribo, como o ar e a água. Mas, entre nós, que suplantamos os indígenas, o público conserva apenas um pequeno pátio comunitário no meio da vila e o direito do passagem por resignação por meio de um estreito caminho particular. Duvido que você consiga andar cinco milhas em qualquer direção sem chegar aonde algum indivíduo está cobrando pedágio na estrada e ele espera o tempo em que tudo reverterá para ele e os seus herdeiros. Esta é a maneira como nós, homens civilizados, organizamos as coisas. Segundo o Egton, esses recursos, determinados recursos, eles têm seus próprios ciclos vitais, então eles não podem ser geridos de maneira antropocêntrica para garantir a sustentabilidade desses ecossistemas. então essa é uma realidade muito dos povos indígenas, da análise dos comuns dos povos indígenas, eles não são praticados, não são, os seus comuns não são antropocêntricos e eles não podem governar a natureza, para eles é como se fosse uma morada, a base vital. eu trouxe aqui um mapa dos territórios indígenas nos Estados Unidos só para mostrar onde as reservas ativas americanas estão localizadas. Os povos indígenas na América, como dá para ver em menor quantidade, cada vez foi diminuindo com o passar dos anos, com menos terra para chamar de sua, em comparação a grande quantidade de terras que os colonizadores reivindicaram quando se estabeleceram. Esse mapa dá para relacionar como que a colonização maltratou a América, explorou e deslocou os povos nativos e foi livre para explorar em qualquer lugar. Ainda sobre o capitalismo e mercantilização, ele fala um pouco sobre a colonialidade nas questões de escravidão e exploração da terra. Aqui um trecho. E ainda assim os homens, demônios, tolos que são, se dedicam à cultura do tabaco, inventando a escravidão e milhares de outras maldições para esse propósito. Por toda a vida e a esse gênero de primeira necessidade ao invés de metilos silvestres. Grandes guilandas de fumaça de tabaco sobem dessa terra. O único incenso que seus habitantes queimam em homenagem aos seus deuses. Justamente esses temas da mercantilização da terra, o capitalismo, que Turó aborda a perda dela. A exploração do trabalho humano, a remoção dos povos indígenas em prol do progresso. A privatização da terra é a influência das malhas ferroviárias, das ferrovias na natureza. Então, ele compara o mirtil silvestre ao tabaco, apontando a corrupção da produção do fumo, que é uma strafe comercial do capitalismo, e a exploração do trabalho humano. aqui tem uma citação da Walsh, a separação cartesiana da cultura e a natureza descarta completamente a relação milenar entre os seres humanos e não humanos, mundos espirituais e ancestrais, negando, inclusive, a premissa de que os seres humanos fazem parte da natureza, estabelecendo domínio sobre a racionalidade cultural e tentando eliminar e controlar os modos de vida, os sentidos e os significados e os entendimentos da vida. Então, desses estudos com o enfoque na decolonialidade, tem-se pensado que a natureza, ao longo dos tempos, ela passa por um processo acentuado de colonialidade, sobretudo quando se olha para ela como apenas um espaço de exploração. Agora, indo para o tema de wilderness, eu utilizei, eu utilizo aqui a expressão a huckleberry, que é o equivalente a é colher metilos, né, traduzido, só que eu gosto de trazer essa expressão aqui para a apresentação para enfatizar esse tema mesmo, a huckleberry, não é simplesmente colher, é uma experiência, que eu já vou explicar adiante. Então, o turolhos alto valor e a satisfação de colher mirtilos silvestres da estética da natureza e do romantismo da experiência que oferece é abundante. Não é preciso ir muito longe para se alimentar, como nessa citação de mirtilos silvestres. A natureza faz o possível para alimentar seus filhos e as linhadas de pastas que acabaram de amadurecer. Encontro agora muito para comer. Cada arbusto e videira faz a sua parte e oferece uma dieta saudável e saborosa viajante. Ele não precisa sair da estrada para conseguir quantos frutos quiser. Mirtilos silvestres diferentes cores e sabores quase em toda parte. O segundo tipo de mirtilo rasteiro maior no solo úmido. Mirtilos altos com seu sabor ácido e agradável quando o caminho passa por um pântano e amoras rasteiras de duas ou mais variedades em quase todas as planícies e bancos arenosos e montes de pedra. Falando um pouco aqui sobre a definição da palavra wilderness, a etimologia, deriva do anglo-saxão wilderness, termo que as deórem ou férias existiam para limites das regiões cultivadas, segundo Garra. E a palavra wild, selvagem, é para designar os reinos das deórem, das férias, que nem a sua grafia, nem a sua pronúncia, seus significados sempre modificaram sem um milênio e meio. Embora, metido que as florestas recorrem à distância e as regiões incultas foram colonizadas, a palavra tenha atraído novos significados. Então, ainda é uma citação de Gerhard sobre wilderness. Williams, ele combina com a experiência dos colonos nos novos mundos, particularmente Estados Unidos e Canadá e Austrália, com suas paisagens aparentemente indomadas e a clara distinção entre as forças da cultura e da natureza. Entretanto, as culturas dos colonizadores cruzaram os oceanos com suas preconcepções intactas, de modo que a natureza com que eles depararam foi moldada, como seria inevitável pelas histórias que eles comumente deixavam para trás. Então, como um romântico de cultura ele considerava a natureza como terna, benevolente e harmoniosa e ordenada, mas como cientista ele sabia que ela era selvagem, caótica, dissonante e indiferente. As imagens e paisagens descritas em Mutilo Silvestre não apenas nos transmitem uma mensagem comovente sobre o impacto das tecnologias de força bruta em recursos delicados que levaram milhares e milhões de anos para serem criados, mas também ilustram a mensagem do Floreau sobre a verdadeira conexão da natureza com o wilderness. Mais uma citação. Em Wildness is the preservation of the world. Floreau, essa é uma frase do ensaio Walken, frequentemente citada de maneira incorreta, atribuindo a preservação do mundo ao Wilderness. Essa frase gerou uma pouca resposta quando o Floreau leu a primeira vez durante uma palestra em 1851. Um século depois, ela acabou se tornando um mantra para o movimento ambientalista americano adotado pelo Sierra Club como lema não oficial e lançado na estratosfera cultural via divisivos para carros, camisetas e posteres. Muito questiona-se por que Wildness e não Wilderness como a frase costuma aparecer. No contexto, como explica Wallace, Floreau identifica claramente Wildness não como um lugar distante, mas como uma qualidade, algo inefável, estranho e bruto no cerne da experiência mais comum. A vida consiste no Wildness. Ele afirma que a vida não precisa, então, ser abrigada no Wilderness, mas é difícil dissociar os dois conceitos uns sem aceitar o outro. Nunca foi uma questão para o retirar a totalidade e a natureza da ação do homem. Então, ele propõe pelo contrário, a noção de uma vida fronteirista entre o mundo civilizado e o Wilderness. Como nessa citação de Umir Tilos, as bagas que eu celebro parecem ter um alcance na sua maioria quase fronteiriça aos que foi chamado das famílias indígenas Algonquim, cujos territórios abrangiam que hoje são os estados do leste, meio e noroeste, os Canadás e o Cercavo dos Euroqueses, onde hoje é Nova York. Elas foram os pequenos frutos das famílias Algonquim e Euroqueses. Ainda em Turó, os indígenas naturalmente davam muito mais valor aos frutos silvestres do que nós e entre os mais importantes deles estavam os metidos silvestres. Eles nos ensinaram não só o uso do milho e como plantá-lo, mas também os dos wordleberries e como secá-los para o inverno. Teríamos hesitado muito antes de provar alguns tipos se eles não tivessem dado o exemplo, sabendo por experiência antiga que eram não apenas inofensivas, mas saudáveis. Eu adicionei algumas ao meu número de bagas comestíveis caminhando atrás de um indígena no meio. Falta cinco minutos. Obrigada. Observando que ele comia algumas coisas que eu nunca tinha pensado em provar. Esse é um trecho que nem me tira o silvestre que ele cita a experiência que ele teve no livro dele o Maine que foi a experiência mais próxima que ele teve do wilderness com aquela parte assombrosa em que ele se conectou com o wilderness do próprio ser humano. Então, para o Turo, o wilderness era um receptáculo importante de wilderness para manter a centelha selvagem acesa nos humanos. Ele conhecia o valor da floresta e defendia a importância de conhecer seu locus pela visão do nativo. Em Mithildo Silvestre, ele cita essas experiências que ele teve na floresta do Maine. De acordo com o Berry, os defensores da natureza e do wilderness às vezes são como se natural e humano fossem duas propriedades separadas, radicalmente diferentes. e radicalmente dividido. Os defensores da natureza e do wilderness às vezes parecem sentir que devem opor-se a qualquer invasão humana. Há perigo nessa oposição e pode ser melhor lidar com isso percebendo que essas categorias puras e separadas são ideias puras e não existem de outra forma. Então, de qualquer forma, a natureza pura não é boa para os humanos viverem, de acordo com o Berry, e os humanos não querem viver nela ou não por muito tempo no wilderness. qualquer exposição aos elementos que durem mais do que algumas horas nos lembrará da conveniência das amenidades humanas básicas como roupa, abrigo, comida, cozinha, a companhia de parentes e amigos, etc. Ainda, segundo Berry, a maioria dos conservacionistas agora dá como certos humanos prosperam melhor em saúde ecológica e que o teste sinal dessa saúde é a sobrevivência de uma diversidade de criaturas selvagens. Sabemos também que não podemos nos imaginar separados daqueles sobreviventes necessários do nosso próprio wilderness, que chamamos de nossos instintos. E sabemos que podemos ter uma agricultura saudável à parte do wilderness, abundante, na camada superficial do sol, na qual vermes, bactérias e outras criaturas selvagens realizam o trabalho fundamental de decomposição e produção de húmus, amanezamento de água e drenagem. Em Wildness está a preservação do mundo, como disse Thoreau. Pode ser uma verdade espiritual, mas também é um fato prático. Ainda, segundo Walls, a visão que Thoreau de manejo florestal e envolvimento diário com a natureza produziu uma visão complementar de wilderness, um espaço aberto que não pode, como seus amados bosques, ser tomado e explorado para ganhos privados. Em Mirtilo Silvestro fala, eu acho que a cada cidade deveria ter um parque ou melhor, uma floresta primitiva de 500 mil hectares, acres, seja em um corpo único ou em vários, onde um pedaço de pau nunca deve ser cortado como combustível, nem para marinha, nem para fazer carroças, nem para permanecer e se deteriorar para os superiores. Um bem comum para sempre, para a instrução e recriação. Finalizando, sobre a libertação e alargamento que o Thoreau fala em Mirtilos Silvestres, elas são como os frutos, algo que não pode ser forçado, mas antes deve ser cultivado. Elas podem ser encontradas e cultivadas pela natureza, na natureza, como os Mirtilos, ou podem ser cultivadas por meio de artifícios humanos. Não, não, sim. Então, o Huckleberry não é apenas algo que fazemos quando saímos para o campo, mas também, por analogia, algo que fazemos na sociedade. Então, é natural querer liberdade, variedade, libertação e ampliação. E para isso, devemos nos cuidar como a natureza cuida de suas plantas e frutos. A Huckleberry exemplifica o tipo de prática que neutraliza as forças modernas da alienação, permitindo que nos retiremos da sociedade por um tempo. é uma prática que representa e estimula a mudança na percepção de Thoreau que Thoreau considera necessária se realmente quisermos de uma forma crítica viver verdadeiramente a vida, não como operários e máquinas impensadas e acríticas. Então, Mirtilos Silvestres nos ensina a pensar fora das normas e maneiras tradicionais de ver o mundo, a escapar das convenções e não apenas aceitá-las. A Huckleberry nos ensina a formar nossas próprias opiniões prestando atenção aos detalhes, às pequenas coisas. Essa prática de conexão com Wildness estimula nossa capacidade de perceber a particularidade e a singularidade da natureza. Ao modelo e atenção aos detalhes e a percepção crítica, nos convidam ao verdadeiro valor de Mirtilo, Silvestre em um ensaio muito mais rico sobre Mirtilos, história, convenção, percepção e práticas que podemos, que nos torna verdadeiros cidadãos. E é isso. Desculpem a intromissão aqui no final. Ele resistiu a maior parte. muito bem, muita vida em volta, cachorro, menino, muita... Hoje eu não estou com os cachorros, meu pai. Ah, tá. Dá para não ter tanta interferência. Tá certo. Obrigado. Fala, Márcio. Desculpa, Klaus, como nós já temos perguntas aqui, e parabéns, Luar, pela apresentação. Eu vou só repassar aqui. Primeiro, alguns comentários do professor Marcos Mazari, da USP, havia feito alguns comentários aqui sobre a apresentação anterior da Cecília. Então, começou um comentário, vou dizer, e depois ele tem uma pergunta para Luar ou para o Klaus. Então, a respeito da apresentação da Cecília, ele tinha comentado que no Vida de Galileu, do Bertolt Brecht, aliás, o Vida de Galileu pode lançar alguma luz sobre essas questões que a Cecília havia levantado. O Brecht, em um determinado momento, ele também enfoca que a ciência poderia ter se emancipado da ideologia dominante e das manipulações políticas. E depois, ainda, o professor Marcos faz agora uma pergunta que pode ser para a Luar ou para o professor Klaus. O Rousseau também enfoca essa questão dos frutos como uma abominável propriedade privada. Ele pergunta se vocês enxergam se há alguma influência do Rousseau sobre o Turo. do Rousseau. Luar, você... Eu acho que você não quer responder essa, né? Eu lembro... Fechou seu microfone. Fechou. Ah! A gente conversou sobre a influência do Rousseau em Turo, nossa primeira disciplina, mas ainda não está... não conhecia o mito do Silvestres. então eu não vou saber responder. Não conhecia essa parte, esse trabalho dele com as frutas. não é... Eu acho... A gente fala de um pessoal de intelectuais no início do século XIX interessados em natureza e meio ambiente. É impossível não contar com a influência de Rousseau. o nosso... o nosso escritor aqui, ele é um cara muito culto, ele fez curso em Harvard, etc. E ele é francês também, certamente. Rousseau está no início de um movimento que critica o capitalismo que está se formando, revolução industrial, capitalismo, etc., a partir de uma tentativa de se ligar de novo à natureza. O famoso vamos voltar, voltar para a natureza. eu acho, Luan, não sei se você pode também comentar um pouco essa observação agora, eu acho que seria muito interessante, quando você falou, a gente se lembrou da realidade brasileira, de coisas que nós discutimos já aqui no próprio simpósio. Várias vezes, por exemplo, o nome do Ailton Crenato foi levantado e quando você, no início, você tem uma citação de Toro que fala sobre o rio que é ignorado, a beleza, a questão estética, a questão ecológica do rio, não interessa, ele interessa só na sua função útil para a comunidade. A gente lembra das observações de Ailton Crenato sobre o rio Doce, como os brancos e os indígenas e o povo Crenato que mora nas margens vê o rio de forma muito diferente e a gente observa uma sensibilidade de Toro a respeito toda essa questão, a vida não é útil, como famosamente já diz Ailton Crenato. Quer comentar isso um pouquinho? Ele usa muito os exemplos que ele aprendeu de observação dos indígenas, apesar de ele não dar essa voz a eles, no Murtilos e até no Flutos Silvestres, ele não dá essa voz para os indígenas, mas ele traz essas experiências, ele narra o que ele teve de próximo para dar esse valor, para trazer esse olhar para o el bem comum, mas tem toda essa importância ecológica e isso me faz lembrar também alguns poemas da Marcia Kambé que eu trabalhei com o professor também na disciplina que ela traz esses elementos, apesar de ela viver na cidade, ela traz os elementos dos seus povos, dos seus ancestrais e tem o poema da Mulher Água, toda essa importância que tem o rio e relacionado com o nosso corpo, como que é o movimento das marés e as águas em nós, eu acho que essa parte que Turó traz é bem breve, assim, mas para até mesmo ilustrar um pouco a importância que ele quer trazer para esses elementos, mas falta um pouco a voz dos indígenas ali, o que seria é porque não tem mais indígenas nos arredores que ele visita todo dia onde faz as caminhadas. Ele traz até umas experiências bem tristes que ele ouviu o narrado, ele não chegou a ver de mortes dos colonizadores que acabavam matando as indígenas, mulheres que elas iam no momento fazer a Huckleberry enquanto os homens estavam caçando e simplesmente matavam eles e as crianças ele traz um pouco sobre isso em Miltius. Mas o espírito indígena ainda está lá no sentido que você destacou isso, os comuns. Ele defende o Turó, defende o tempo todo contra a comercialização e a mercantilização que está em pleno desenvolvimento nova Inglaterra que ele observa. Ele defende o tempo todo aquilo que é comum para todo mundo. E isso vem, obviamente, isso é um espírito indígena. A gente imagina, você mostrou o mapa dos Estados Unidos. Todo esse território indígena era um território por definição dos comuns, porque eles não, além de propriedade individual, de pequenas coisas, os indígenas não conheciam, por exemplo, terras cercadas, declaradas, propriedade de um indivíduo. Então, ele escreve nesse espírito. E traz essa questão da decolonidade, da colonidade do ser, como o indígena totalmente subalterno, ele não tem a voz, não tem a terra dele, isso foi tomado. E é legal como o Turó traz isso, não com esse olhar, claro que esses estudos começaram bem depois, mas é interessante observar essa relação com a colônia, com os estudos decoloniais. Pois é, e a colonialidade do ser e a colonialidade da natureza, que está sendo cada vez mais comercializada e usada para produzir para o mercado, que ele critica os mirtilos, os trechos que você citou, indicam essa direção. Muito bem. Nós estamos bem no limite, no limite não, passamos um pouquinho do tempo, mas se quiser comentar rapidamente, o Eric, bom, a Priscila Prado primeiro está parabenizando e dizendo que estava pensando em paralelos das berries com frutas brasileiras como camapu, por exemplo. A preocupação da Priscila é com tradução com algum equivalente que faça mais sentido no Brasil do que berries. E o Eric faz uma pergunta, o Eric Schen. Por curiosidade, Luar, se você já comparou Wilderness da abordagem norte-americana com algum tipo de abordagem latino-americana e se viu algum contraste nessa comparação. Priscila, muito obrigada pelo comentário. Na verdade, não era o foco do trabalho, mas esse texto do Matildo Silvestre foi o que traduzi do Huckleberries e a gente teve todo um trabalho de pesquisa joema maravilhosa nos orientou nessa parte de como traduzir a berries, a princípio foi uma questão levantada, será que deixamos só berries porque bagas não é uma coisa tão comum, é mais uma linguagem da botânica, mas a gente acabou decidindo por bagas que é que agoba todas essas berries, a gente acaba falando berry aqui, mas são as bagas no texto que eu usei para o trabalho aqui, a gente traduziu para bagas, algumas frutas, algumas bagas, outras a gente não traduziu como cranberry, que aqui no Brasil é utilizado como cranberry, a gente fala cranberry, mas a maioria em si a gente traduziu. E Eric, não, nunca vi, não li ainda, eu estou adentrando até nesse mundo eu estou lendo bastante, o professor manda várias referências e eu estou até reformulando esse meu trabalho que foi repensado, algumas definições até mesmo com as questões do Wynes, ainda não vi para esse lado latino-americano e eu adoraria se tiver alguma referência, apesar que o que eu trabalho na minha tese é uma literatura canadense, mas sempre é bom a agregar ainda mais da nossa produção. Muito bem, obrigado. Nós passamos então para a apresentação seguinte agora, que é da Juliana Ristow Canuto. A Juliana é graduada em Letras Francês pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná, é mestra em linguagem, identidade, de subjetividade, também pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e não estava no seu Lattes, né, Juliana? Mas você é doutoranda orientando do professor Klaus? Ah, então tá bom. Então eu não errei. Professor, não, não estava no meu Lattes porque teve aquela confusão com o Lattes, eu acho que eu acabei não atualizando, mas de fato sou orientando do professor Klaus. Bom, queria começar agradecendo, né, aos professores por terem proposto esse simpósio, aos colegas também, pela, pelo compartilhamento aí em todos esses dias, né. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Deixa eu ver aqui se tá em tela cheia. Um minutinho que ele não tá indo pra tela cheia, só um pouquinho. isso. Bom, eu começo a minha apresentação, né, o título da minha comunicação é Linhas Naturais de Comunicação nos Escritos Amazônicos de Euclides da Cunha. Então eu começo dizendo que o Euclides da Cunha não é o meu objeto de estudo no doutorado e essa apresentação de hoje ela é fruto do trabalho final da disciplina Net USA. Então a proposta aqui era o seguinte, eu pegaria um dos ensaios desse livro aqui do Euclides da Cunha pra fazer relações com o texto da Simone Schroeder que fala sobre o Net USA como gênero. Então era essa a proposta. Eu não vou falar do Net USA, não vou fazer uma introdução sobre o Net USA por causa do nosso tempo que é curto, então eu optei por ir direto pra análise do ensaio que eu escolhi e também porque a Sheila já fez isso na sexta-feira. Então na sexta-feira a Sheila já apresentou um pouquinho os conceitos básicos do Net USA. Bom, aqui, né, esse ensaio que eu vou propor, que eu vou comentar, o Euclides da Cunha ele fala dos rios amazônicos em particular sobre os rios do Acre e ele fala, ele trata desses rios como linhas naturais de comunicação. Eu procurei fazer a mesma coisa com o texto dele, tentei pensar na forma do texto e tratar o texto como linhas naturais de comunicação. Então, assim como em vários momentos ele fala da impossibilidade de transpor o rio e da necessidade de contornar esse rio, eu pretendo fazer a mesma coisa, eu vou contornar o texto e colocando as minhas observações, né. Então, todas as citações que vêm elas estão na ordem em que elas aparecem no texto. Então, esse aqui é o rio Juruá que é um dos rios mencionados pelo Euclides nesse texto. Então, o texto que eu vou trabalhar é o ensaio transacriana que ele está no livro A Margem da História. É uma publicação póstuma de 12 textos. Esses textos foram publicados em versões iniciais no Jornal do Comércio ao longo dos anos 1907, 1908. Então, nessa ocasião aqui, o Euclides da Cunha, ele era um engenheiro militar e republicano e ele estava a serviço do governo. Ele vai nessa expedição com o objetivo de mediar as questões territoriais, sobretudo entre Brasil e Peru, e também ele está muito interessado na retomada da reconstrução da ferrovia transacriana que mais tarde ficou conhecida como a ferrovia Madeira Mamoré. Essa coletânea desses textos chegou a ser organizada, a primeira edição foi, de fato, organizada pelo próprio Euclides da Cunha. Só que, em 1909, quando ele retorna, quando ele volta dessa expedição, ele morre naquela tragédia conhecida, enfim. E a edição que a gente está trabalhando é a 14ª edição que foi revisada pelos professores Leopoldo Bernucci e Francisco Fudiardmann e na introdução os professores comentam sobre o apagamento dessa obra, não só eles, mas vários outros estudiosos do Euclides comentam que essa obra foi ofuscada pelo grande sucesso que foi Os Sertões. Então, esse ensaio, esse ensaio específico transacreana, ele foi publicado no dia 7 de maio de 1907 no Jornal do Comércio. Bom, ele começa o ensaio dizendo assim, a história da Paragem Nova, antes de escrever-se, desenhe-se, não se lê, vê-se, são linhas naturais de comunicação que a nenhuma mas se emparelham no favorecer no favorecer um dilatado domínio. Então, aqui a gente tem, eu coloquei esse mapinha aqui, então a gente tem os rios que ele vai mais citar, está aqui o rio Acre, rio Purus, o rio Juruá, o rio Javari, né, e aí ele vai chamar esses rios de linhas naturais de comunicação. Ele coloca aqui não se lê, vê-se, ele diz isso, além de dizer isso, ele inclui nessa publicação lá do Jornal do Comércio um mapa hidrográfico, então está aqui nessa edição que a gente trabalha, tem essa imagem aqui, né, do texto, como ele foi publicado no jornal na época, aqui com o mapinha hidrográfico também. A Schroeder, ela vai falar que uma das características, né, do Nature Essay, é a observação, o enfatizar da observação do humano para um elemento não humano. Então isso aqui está presente o tempo todo no ensaio, né, porque é a observação dele sobre esses rios. Bom, ele também vai fazer uma pequena, ele comenta pouco, mas ele vai fazer algum comentário sobre os povos e os costumes. Aí eu separei esse trechinho aqui, dormindo em cima da fortuna adquirida sem trabalho, a terra farta, mercê de uma armazenagem milenária de riquezas, excluía a cultura, abria-se-lhe em avenidas fluviais maravilhosas, impôs-lhe a tarefa exclusiva das colheitas, por fim, tornou-lhe lógico o nomadismo. aqui é preciso refletir, né, que o Euclides da Cunha, ele está mandando informações desse lugar longíquo, de difícil acesso, para o sudeste, né, sobretudo para o Rio de Janeiro, e aí, essa informação que ele passa sobre esses povos. Então a primeira coisa que chama a atenção é o fato de que ele não considera a cultura, a vivência desses povos originários. Depois, né, essa noção que ele passa é de uma falta de trabalho nessa terra, uma... como se fosse uma terra a ser explorada, como se lá precisasse, né, as pessoas que estão lá não estão sabendo aproveitar essa terra, né. Então, é complicado de pensar que o jornal era a fonte de informação e essa foi a informação que foi passada, né. Então, eu não sei até que ponto essa visão do Euclides da Cunha na época, né, totalmente enviesada para chegar no objetivo da monetização daquele espaço, até que ponto que isso não influencia até hoje esses discursos, né, que a gente vê por aí. Principalmente tendo em vista de que o jornal na época era realmente, né, uma das raras fontes de informação. Mas ele vai falar muito pouco, então, ele praticamente nesse texto aqui ele praticamente apaga essa questão da população local e quando fala, fala dessa forma. Quando eu falo que eu vou tratar, né, o texto do Euclides como, também, como linha de comunicação, eu tenho pensado assim que a escrita vai seguir um fluxo semelhante ao fluxo do rio. Então, a gente se vê ali naquela correnteza, né, e se vê levado, como leitor se vê levado. E aí eu coloquei aqui três trechinhos para tentar exemplificar um pouco disso. Então, ele fala assim, ao invés do que se acredita, aquelas redes hidrográficas entrecidas de malhas tão contínuas não misturam as águas das caudais diversas em largas anastomoses, insinuando-se pelas imperceptíveis linhas de vertentes abatidas nas planícies encharcadas. Então, aqui, quando ele fala, ao invés do que se acredita, num primeiro momento, até parece que ele está se colocando no papel de alguém que está observando, que está admitindo a sua ignorância em relação a isso, mas também dá para pensar que ele está dizendo, olha, vocês precisam acreditar no que eu vou dizer para vocês porque é só vendo, é só vendo. E aí, pouquinho para frente, ele diz, entre um curso d'água e outro, a faixa da floresta substitui a montanha que não existe, é um isolador, separa e subdividiu, de fato, em longos caminhos isolados, as massas povoadoras que demandam aquela zona. Aqui, ele não usa a imagem da floresta, a imagem dos rios, ele vai fazer um paralelo com as montanhas. eu imagino que isso tenha acontecido pensando que o leitor está mais habituado com essas narrativas de montanha, pensando na dificuldade de transpor os rios, mas ele vai falar da montanha porque tinham já as narrativas dos bandeirantes que atravessaram verdadeiras muralhas lá entre os séculos XVI e XVII e na sequência ele até fala alguma coisa que a gente precisa pensar no legado heróico dos bandeirantes paulistas, então, falando assim dessa questão da exploração. E aí, ele vai dizer assim também, um homem, em vez de saborear a terra, escraviza-se ao rio, o povoamento não se expandia, estirava-se. Então, novamente aqui, a ideia de que esse homem que está lá não está aproveitando tudo que a região tem para oferecer, que ele está escravo desse rio. E aqui, nesse momento, dá a sensação que ele está falando da soberania do rio, da soberania da natureza, e aqui é que eu faço um paralelo com o curso dos rios. Se a gente voltar nessa imagem aqui, a gente pensa aqui nos meandros do rio, aqui na nossa região a gente chama mais de curva de rio mesmo, mas quando a gente pensa aqui nesses meandros, quando você está mais ou menos aqui no meandro, você não tem ideia da distância que está a fós, da potência do que vem depois, e eu acho que nesse momento aqui, no texto dele, a gente se encontra num meandro desses, não dá para perceber, fica aquela dúvida ainda se ele está falando da soberania da natureza, da importância da natureza, aí quando vira essa chave, aí sim, aí a gente percebe que não, que o assunto dele, e a Schroeder vai chamar de assunto do palestrante, vai ser a evolução, a civilização, a modernização, e sobre isso ele vai dizer assim, ao cabo, a breve, mas agitadíssima história das paragens novas, a parte ligeira, as variantes, ia imprimindo isso toda, secamente, naquelas extensas linhas desatadas para o sudoeste, três ou quatro riscos, três ou quatro desenhos de rios, colheando indefinidos no deserto, então, nesse aspecto ele tinha razão, realmente, tudo que acontece na região, ele acontece em função dos rios, né, eu coloquei aqui o mapa hidrográfico atual, né, enfim, o mapa hidrográfico, obviamente, né, não foi mudado dos cursos desses rios, pelo menos desses, não foi mudado, então, tá aqui o mapa hidrográfico, e aí, aqui, um mapa mais simplificado, mas ilustrando, né, aqui a gente tem, olha, o rio Acre, aí a gente tem as regiões do Alto Acre e Baixo Acre, Rio Purus, região do Purus, e assim sucessivamente, mas as divisões regionais no Acre, elas acontecem realmente em função dos rios. ele vai falar da presença, né, do efeito da presença do homem e da inovação, trilhando-os, aqui ele está se referindo aos rios, trilhando-os rios, o homem é de fato um insubmisso, insurge-se contra a natureza carinhosa e traiçoeira que o enriquecia e matava. Aqui aparece também a questão da produtividade, vai estirando de rio em rio, retrama com os infinitos fios dos igarapés, a rede aprisionadora de malhas, cada vez menores e mais numerosas que lhe entregará em breve a terra dominada. Então aqui a questão do domínio, né, ele coloca como sendo essencial para a sobrevivência o domínio dessa terra. Então é preciso dominar porque a natureza é de fato traiçoeira, né, que embora o enriqueça mata. E aí toda a questão da produtividade envolvida. Ele vai falar a ideia aqui central é realmente a transamazônica. Então ele vai falando, ele vai desenvolvendo o texto de um modo que ele vai tentando convencer que a transamazônica, a transamazônica, perdão, a transacriana é o caminho, né, para essa evolução que é de fato necessária para a região segundo ele, que é a defesa que ele está tentando fazer aqui. E aí ele vai falar que tem desafios, pontos que devem ser superados para garantir a evolução. Aquele roteiro, entretanto, alonga-se, contorcendo-se em voltas sobre maneiras tensas. Abreviemo, baseando-nos em alguns dados seguros. A Schroder vai dizer que alguns ensaístas utilizam o recurso das micronarrativas dentro dos seus ensaios. Não é o caso aqui do ensaio transacriana. Nesse caso, ele usa outras estratégias e algumas das estratégias dele é colocar vários dados, números, e é isso que aparece aqui nesse momento. é interessante, porque faz parte do convencimento tentar demonstrar um conhecimento sobre o assunto do qual está se falando. E a gente percebe que o conhecimento dele sobre a natureza é muito raso, é muito vago, ele não dá detalhes da botânica, não dá detalhes da fauna, mas quando chega aqui nos números, ele é bastante detalhista. Então, o primeiro desafio que ele coloca é a extensão de 726 quilômetros, é bem grande, ele fala estes números faltam, sem dúvida, o rigorismo das quilometragens irregulares, mas não variam, talvez, de um décimo sobre a realidade. Depois ele vai falar do tempo de viagem em vapor, 15 dias. Aqui tem uma situação bem específica, então, o general Tomaturgio de Azevedo já tinha feito um projeto ali para aquela região e que ia demorar 15 dias para esse trecho especificamente e demoraria 15 dias a vapor. Quando o Euclides da Cunha chega lá, já é feito, já existe um caminho alternativo exatamente nesse trecho que tinha sido aberto por um seringueiro de cocameira, como ele diz, e essa distância que a vapor se percorreria em 15 dias com o trecho aberto pelo seringueiro iria se percorrer em 3. Então, quer dizer, tinha aí uma dificuldade de organizar essa questão do tempo. Então, o primeiro trecho normal ao vale do Tarauacá, planeado pelo general Tomaturgio de Azevedo, já se acha em grande parte aberto por um seringueiro de cocameira. E o terceiro desafio seria a própria fisiografia Amazônia. Figura-se sempre como obstáculo indispensável a tais empresas. Então, uma coisa que a gente tem visto muito no... Faltam cinco minutos. Obrigada. Uma coisa que a gente viu nos ensaios que a gente foi lendo e que estão disponíveis aí, inclusive alguns lá no... no drive do GECO, geralmente a natureza se apresenta como o ponto de interesse do ensaísta. Nesse caso não é isso que acontece. A natureza ela está aqui, mas ela está de forma imperativa. Ela está aqui porque não tem como pensar essa região sem pensar a natureza. Mas não era de fato o interesse do Euclides da Cunha. Agora vou ter que passar mais rapidinho por causa do tempo, mas enfim. Aqui, ele vai falar da possibilidade do homem de transpor esses desafios. Então, ele vai falar da engenharia, vai citar aqui algum... o exemplo de São Paulo dizendo que é diferente que, em São Paulo, quando se criava uma ferrovia era para ligar um ponto ao outro. Aqui ele diz que não, que, na verdade, os rios já fazem isso. então essa ferrovia ela deve ser uma auxiliar aos rios. E aqui, ele fala, eu vou ler só esse aqui, tá? Deve nascer como nasceram as maiores estradas atuais, trilhos de 18 quilos no máximo por metro corrente, capazes de locomotivas de escasso peso aderente de 15 a 20 toneladas, curvas que se arqueiem até os raios de 50 metros e declives que se aprumem até 5% submetido a todos os movimentos do sol. Aqui a gente pode pensar o seguinte, que quando ele fala que usa o verbo nascer no lugar do verbo construir, ele está tentando dar um aspecto natural a essa interferência antinatural nesse lugar, né? E aí ele faz isso textualmente, linguisticamente. Bom, ele vai apontar dois caminhos, né? Ele fala que o primeiro caminho seria fazer como as companhias norte-americanas, inclusive a companhia que começou em 1903 era uma companhia norte-americana, e o segundo caminho que era o que ele estava propondo de seguir o curso dos rios. Então, aqui eu acho interessante, porque quando ele fala dele, né, do governo em relação ao povo da região, ele fala de um aspecto colonialista, então a gente percebe uma coisa, uma ideia colonial. E aí agora, quando ele fala especificamente da engenharia, da construção, fica um pouco contraditório, porque aí ele fala da questão do respeito à regionalidade, então, aqui, nesse aspecto da engenharia, aparece até uma pontinha de colonialidade. Bom, ele vai falar da questão do lucro, né, desde aquela virada ali, toda a intenção passa a ser o lucro, a monetização desse lugar. Então, ele vai falar das vantagens para quem está ali na região, quer facilitar a locomoção, diminuir o tempo de viagem, mas ele precisa também convencer aquele leitor, que provavelmente vai ser o investidor lá do sudeste, lá do Rio de Janeiro, que isso é lucrativo. Essa frase aqui me chamou bastante atenção. A engenharia de estradas de ferro definem os norte-americanos nesta fórmula concisa e redutível é a arte de fazer um dólar ganhar o maior juro possível. Aqui ele continua dizendo, dobremos ao preceito barbaramente utilitário, como se ele dissesse, olha, não vou ser hipócrita, que a gente vai falar da questão utilitária. E aqui ele começa a falar da borracha, do quanto, né, as seringueiras são importantes ali naquele momento, e aí dá para fazer até uma relação com o que a Loa falou, né, da impossibilidade da monocultura, né, porque a seringueira tem isso, a impossibilidade da monocultura. E aí ele fala aqui, ora, a nova linha será desde logo uma nova estrada aberta, a entrada dos extratores na colheita pronta de produtos que até hoje não lhes exigiram nenhuns esforços de cultura. Então não é de ninguém podemos entrar lá e pegar, né. Assim, desde que se ultime a Madeira Mamoré. Dali para frente ainda tem mais um trechinho, né, o ensaio ainda continua, é um ensaio de 24 páginas, então ele ainda continua, mas daqui para frente ele já muda o discurso. Aí ele, não que ele muda o discurso, mas ele insere uma outra situação que também vai depois desaguar num outro objetivo dele, que ele fala assim, que tem um contraponto porque essas ferrovias elas vão facilitar o acesso dos países vizinhos, Peru, Colômbia, mas ele vai falar bastante da questão do Peru e que não sabe se isso vai ser tão vantajoso no sentido de que os peruanos não vão precisar ter um conhecimento tão vasto da mata, já que vai estar aberto uma ferrovia e no caso de uma guerra seria fácil para eles entrarem no Brasil, mas na verdade tudo isso vai desaguar lá na ideia de precisamos fazer um acordo com os peruanos, não está nesse ensaio, mas aí historicamente a gente sabe que é isso que acontece. Eu recentemente estive no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e tinha essa foto aqui da expedição norte-americana da borracha Amazônia em 1923, 1924, eu achei interessante colocar aqui para finalizar para a gente ver onde foi dar o despecho de toda essa história. E obrigada, terminei. Obrigado, Juliana. Bom, nós estamos bem no limite do tempo, mas se tiver alguém aqui da sala tiver alguma questão, algum comentário, podemos, acho que, ocupar um minutinho. Pelo YouTube não chegou nenhuma pergunta. Eu faço um comentário muito rápido. Fico impressionado com esse choque cultural que se configura dentro do texto que a Juliana mostrou para nós. A gente imagina inclusive ele está em serviço do governo federal lá. É um brasileiro que visita as próprias terras tentando alguma melhoria, mas principalmente é um engenheiro. Um daqueles que nos foi apresentado hoje de manhã pela Cecília nessa tradição de engenharia que vai lá como se fosse um estrangeiro. Culturalmente ele é estrangeiro. É impressionante. Só isso. a Rita certamente vai fazer um comentário também. É interessante como o texto é denso. Devido ao tempo vou comentar um texto, um ensaio tão pequeno para a densidade de informação que ele apresenta dentro dessa ideia de que ele está construindo uma ideia para convencer os empresários a investirem naquela região a contribuir com a construção da transacriana que a gente conhece mais mesmo como madeira mamoré. Era isso. Mas outras coisas nas nossas reuniões de seminário eu vou gostar de conversar sobre esse texto. porque também isso é inovador esse olhar que você tenta mostrar querendo apresentar um Euclides que por ser estrangeiro e estar a serviço então do capital mas aqui você está mostrando que ele já faz pequenos questionamentos a respeito desse olhar comercializante comercializador sobre o modo de vida do Amazônida. Só isso. Muito bem. Pensando para finalizar mesmo nisso que o Klaus falou confrontar porque não é uma época diferente da que o Raul Bopp vai para lá não é uma época muito diferente do que o Raul Bopp está para lá mas ele é um vai com o olhar do artista e olha para a floresta e faz aquele confronto com a cidade aquilo que nós vimos no trabalho que a Priscila apresentou no primeiro dia mas bem bem interessante bom nós então passamos para o último trabalho desta sessão agora da parte da manhã trabalho intitulado é o xamã é o científico e é o poeta três imagens da natureza para a era antropocênica e o comunicador é o Dino Brian Schaub perdão Dino se eu pronunciei errado ele é graduado em Ciências de la Comunicación Social da Universidade de Buenos Aires e atualmente é mestrando no programa de literatura comparada da Universidade da Integração Latino-Americana UNILA de Foz do Iguaçu por favor Dino bom olá bom dia todos todas não se preocupem porque eu não sei como é a pronúncia do meu sobrenome vou compartilhar a pantalla dela eu vou falar em português eu vou tentar falar em português mas acho que vou falar mais em português assim que me desculpa aí se está vendo a tela sim bom o título é o xamá fez o título em português o xamá 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 é o xamá o xamá chama agora de antropoceno mas como eu pensei que era a verdade eu pensei que era o congresso era enviar textos e depois falar disso como é a apresentação eu decidi só centrar-me no cientista ou seja centrar-me em James Loverlock na teoria de Gaia porque senão ia ficar demasiado geral ainda fica geral porque são 15, 20 minutos mas então vou falar só da teoria de Gaia mas o problema de fundo acho que que persiste não é que troque o interesse senão que só redujo eu estou fazendo mestrado na Unida minha pesquisa é sobre imaginários do mundo e eu quero pensar estética e política então é assim como eu cheguei à teoria de Gaia de James Loverlock aqui vou falar vou fazer um pequeno recorrido de leitura sobretudo vou me centrar nas consequências que desde algumas teorias sociais retoman a teoria de Loverlock mas para chegar a isso tenho que falar um pouquinho não sei qual é o conhecimento da teoria de Gaia é uma teoria conhecida mas não sei qual é o conhecimento para as pessoas que estão agora assistindo então vou falar um pouquinho disso James Loverlock ainda vive tem quase 100 anos é um cientista independente norte-americano é um inventor ele trabalhava nos anos 60 70 para o departamento de tecnologia de California como assessor técnico trabalha para um departamento que estava procurando signos de vida em março e para procurar signos de vida em março de micro-organismos não estamos falando de pessoas humanas ele se estudia ou a técnica para ver se um planeta poderia ter vida ou não era estudar a composição do sol a composição química e Loverlock lhes fala que talvez se eles pudieran acceder à atmosfera de Marte eles poderiam saber se é um planeta habitável ou não é um pouco assim como ele daí depois de 15 anos de reflexão chega a plantear em 1979 a teoria de Gaia porque chega desde aí porque basicamente ele fala que a atmosfera não é uma coisa independente da biosfera senão que é uma extensão da biosfera e por isso pode ser um indicador de presença de vida Gaia para quem não sepa nenhuma coisa pode se associar mas a associação é só para quem não tem nenhuma imagem com o que aqui os povos ameríndios chamaram de pachamã mas só para que se passe numa imagem em primeira porque os enunciados são bem diferentes não é que são duas coisas iguais algumas palavras claves para entender a ideia de Gaia é isto a ideia de autorregulação que Gaia natureza é um processo de autorregulação que permite que manipula ele fala de manipulação que manipula certos certos elementos para poder reproduzir as condições que fazem do planeta Terra um lugar habitável para para os micro-organismos e para os humanos e para os animais para tudo então ele fala que o planeta Terra não é nenhuma coisa passiva não é uma matéria inerte senão que é um processo que está autorregulado um processo que tem interação contínua entre as partes onde cada uma modifica a outra e sobretudo é uma coisa sobretudo não achei interessante esta é uma leitura de Latour de Bruno Latour que trabalha muito com Gaia onde ele fala que a diferença da teoria de Galileo-Galilé onde a Terra é um corpo celeste mais entre outros ou seja uma coisa igual uma coisa indiferente logo diz fala Latour vê a Terra como uma excepção ou seja nosso planeta não é um corpo celeste entre outros é uma excepção é um corpo celeste mas que tem vida então isso faz a Gaia uma coisa diferente outro Jair troca sua teoria é um novo olhar sobre a vida da Terra mas outra coisa importante que tem que ver com tudo isso é que Gaia tampouco é concebida como um superorganismo ou seja não é uma unidade que está por acima das partes que tem consciência ele faz alguma comparação com a cibernética mas anos depois diz essa comparação não é precisa porque eu nunca quis suceder que Gaia tenha consciência que Gaia não é uma projeção do homem do ser humano mas o importante é que Gaia é um organismo que responde na interação que se tem com ela que é impossível enaltear porque de algum modo o ser humano é parte de Gaia também então esta ideia de resposta achei importante aqui coloquei algumas aproximações não vou ler está em espanhol porque eu li o texto em espanhol mas para que vocês façam alguma outra ideia mais precisa de Gaia ele fala que a biosfera é uma entidade autorregulada ele fala o conjunto dos diferentes seres vivos como uma vasta entidade que pode manter as condições que façam habitável o planeta terra e aqui señala duas coisas primeiro a ideia de manter as condições e depois fala o mesmo do conjunto dos seres vivos como uma entidade vivente capaz de transformar a atmosfera ou seja a ideia de manter as condições não é uma ideia conservadora é manter o que faz possível que a vida prolifere então essa mantenção também implica processos de transformação para que as condições se mantenham relativamente estáveis é uma condição de entropia diminuir para ele vou continuar por aqui bom e aqui é uma cita aluna mas que é interessante porque é uma introdução para a leitura que vai fazer Isabel Stenger ela vai falar da introdução de Gaia então aqui isso que fala é que a possibilidade de uma resposta da biosfera é bem diferente ou seja considerar a biosfera como uma entidade que faz respostas é bem diferente a considerar a biosfera como uma coisa passiva em que sentido é diferente por exemplo para pensar os produtos derivados da combustão de combustível fósseis ou seja uma coisa é se a terra é algo passivo e outra coisa é se a terra responde como pode responder às exigências exigências ou abusos ou abusos ou como a gente quer falar que faz o homem com a natureza então ele fala poderiam produzir mudanças adaptativas que fossem convenientes para a manutenção da vida na terra mas talvez inconvenientes para o ser humano então aí já começa uma perspectiva que talvez nos pode introduzir um pouquinho nisso que depois vou falar que é o antropoceno que é uma coisa bem conhecida acho por por a gente bom Isabel Stencher tem um livro que é o Tempo das Catástrofes 2009 e aqui foi traduzido no 2015 acho ela fala de Gaia como uma nova forma de trascendencia não como trascendencia como um árbitro como uma coisa neutral como uma unidade que está por encima das partes sino no sentido de que a natureza se haveria se voltado uma coisa incontrolável imprevisible ela fala de um desconhecido maior um suscetível subliné de suscetível agenciamento de forças indiferentes a nossos pensamentos e projetos a nossa vontade a ideia de suscetível que é de si Gaia é suscetível ou seja suscetível a ações humanas isso não significa que Gaia tenha em conta nossa vontade não é um Deus como é que a gente pode rezar e pedir coisas a Gaia Gaia é suscetível a nossas ações mas é indiferente a nossa vontade então ela fala da intução de Gaia a intução de Gaia traz o tempo da cidade aqui vou ou seja a atividade humana pode gerar respostas de Gaia isso é o que ela fala de muitas pessoas lerem o novo coronavírus como um exemplo da intução de Gaia no mundo humano e ela fala que a gente vai ter que lidar com as pessoas nos próximos anos e que isso pode ser justamente dar um lugar a um tempo da barrage um tempo que já está em curso então para ela é bem importante pensar isso aqui ela fala de que a intução de Gaia é uma transcendência que veio para ficar ou seja não é um momento ruim que vai passar e diz não seremos mais autorizados a esquecer achei interessante porque ela está fazendo como uma figuração de terror Gaia não é uma mãe boa captura Gaia pode ser e ela fala que vai ser bom bem terrorífica né então ela diz não temos escola pois ela não vai esperar que não me venham perguntar que outro mundo será possível que outro mundo seremos capazes de construir com ela não cabe a nossa resposta ela cabe a um processo de criação cuja enorme dificuldade seria insensato e perigoso subestimar mas que seria um suicídio considerado impossível ou seja a gente tem que fazer algo segundo o planteamento dela ainda a gente pensa que sejam coisas impossíveis que não o mundo não vai mudar que o humano não vai mudar mas se a gente não pensa nessa possibilidade de um processo de criação não é uma coisa que a gente vai fazer desde aqui planejando né sino que é um processo prático de criação coletivo comum se a gente não considera essa possibilidade podemos considerar isso um suicídio Deborah Adanowski e Eduardo Viveros e Castro são pesquisadores daqui do Brasil eles ela e ele traz a ideia da introdução de Gaia e eles também introduzem a ideia do antropoceno né em 2009 a ideia do antropoceno ainda não estava Isabel Stensio não fala do antropoceno ela fala da introdução de Gaia que acho que pode ter alguma relação mas bom a ideia do antropoceno começou a ser mais estudada nas ciências sociais desde 2012 né desde a convenção de geógrafos internacional que estaria bom recalcar eles se juntaram no 2012 e falaram da possibilidade de este antropoceno esta nova era geológica mas disseram ainda não temos prova suficiente vamos esperar 4 anos 2012 e 2016 no 2016 também não 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 terminaram de definir mas no discurso das ciências sociais em Viveiros de Castro em Danouz em Latour já se tomou o antropoceno como um fato acho interessante isso porque a ciência ainda está como tentando mas no momento que a ciência está vendo se toma o antropoceno como um fato a ciência já toma isso como um fato que está acontecendo então acho interessante tomar em conta isso sobretudo porque tem algumas críticas à ideia do antropoceno falando de que o antropoceno é o novo modo do homem de se sentir no centro restituir o homem ao centro da vida então eu não sei se acordo ou discordo com essa ideia mas acho interessante deixar essas perguntas porque a gente se não fala de antropoceno como uma coisa já como um fato e pode ser que seja assim mas estamos deixando algumas perguntas para pensar isso bom então eles falam a transformação da força humana em força geológica ou seja em uma coisa objetiva em um ambiente o humano era o ambientado agora passa a ser o ambientante a transformação da força humana em força geológica o antropoceno se paga como a intrusão de Gaia no mundo humano então Gaia aqui passa a ser segundo esses autores como um sujeito político como um sujeito moral isso porque a ideia de política que estão pensando acho bem diferente a ideia humanista de política ou seja Gaia não é um sujeito que planeja mas a intrusão mesma pode ser um fato político se entendemos a política é um sentido mais amplo então eles falam de colisão ou comunicação às vezes falam de colisão entre Gaia e Antropos e às vezes falam de comunicação entre Gaia e Antropos mas seja do modo que fosse a colisão ou comunicação entre Gaia a geofísica e Antropos que a geopolítica contribui ao desmoronamento da pistela moderna seja que para estes autores agora é impossível separar o cosmológico do antropológico ou a natureza da cultura para mim aqui há uma pergunta porque eles falam de que contribui porque este desmoronamento da pistela moderna é algo que a gente já vem que é um problema que já vem obrigado que já vem pelo menos com força na segunda metade e talvez no século XX eles falam que contribui a isso e aqui uma cita que achei boa que eles falam que esta intrusão esta comunicação entre Gaia e Ante perdão eles definem o antropoceno como a época que a geologia trouxe a ansia geológica para o moral o que sublinhamos não moraliza a geologia mas sim geologiza a moral achei interessante porque não se trata de que a geologia tem responsabilidade é culpable mas sim plantea problemas para a moral de modo direito haveria que pensar se isto é também um fato ou se é parte de um processo de subjetivação ver essa geologização da moral então para ir fechando todos os autores que eu li esta lida que eu não citei aqui mas que está bem presente Viveiros de Castro Danowski e Juliana Fausto que vou falar aqui um pouquinho se fica o tempo falam continuamente de composição de se compor Spence fala de que é preciso se compor de outro modo com Gaia então eu me perguntei o que significa isto a ideia de composição eu quando penso em composição penso em um guitarrista um músico um pintor compor penso no âmbito que me leva a arte então achei interessante porque parte de não queres pensar como poderíamos pensar a política desde a ideia de composição desde o estético e o primeiro seria que a gente deveria ir se a gente aceita este planteo deveria ir além da dicotomia de interesse público interesse privado estado mercado e pensar a política em termos de composição e para pensar a política em termos de composição eu aqui fiz algumas possibilidades e vou passar bem rápido acho que o tempo já está bem bem corto então eu pensei primeiro pensar em termos de composição implica pensar em termos do comum e do singular e sair da ideia de interesse público privado o próprio e o próprio a natureza o comum e o singular no sentido que o singular é singular em uma relação com o comum não é comum uma oposição condição de possibilidade de o singular mas o singular continua porque que o homem seja parte seja uma força geológica não significa que seja que há uma função que é uma indiferenciação os organismos continuam sendo singulares justamente nessa relação que tem com o comum aqui vou deixar Copenágua em todo caso a gente pode falar depois uma divisão que a gente pode pensar desde esta trilha de composição que é uma divisão bem de la turma mas que é tomada por muitos a ideia de terranos e humanos assim como a gente tem as divisões de classe para pensar algumas políticas divisões dadas pelo gênero que problematizam a divisão dada pelo racismo são divisões tem empresários trabalhadores tem homem e mulher tem branco e negro que são modos de problematizar desigualdades etc aqui a gente é interessante a ideia de divisão entre terranos e humanos porque aqui a divisão é feita a partir de a relação ou vínculo que a gente pode ter com a natureza é uma divisão pelo desejo aqui tomé a definição de Fernandes Sabater que é o filho de Fernando Sabater ele fala de os terranos seria o povo de Gaia que o povo apegado a terra e os humanos ele é espanhol o povo de Espanhol os humanos se plantean como uma especie excepcional um corte milagroso na trayectoria monótona da matéria destinada a sua conquista e apropiación entre os espíritos esta definição obviamente tem repercussões a gente pode fazer conexões com o empresário do capitalismo com a subjetividade neoliberal com a subjetividade moderna é uma divisão não biológica se entende? estamos falando em termos de possibilidades do imaginário a divisão entre terranos humanos é como um desafio uma coisa para se fazer para se construir e aqui outra divisão finalizou o tempo bom também muito rápido dentro dos terranos haveria que incluir não só os povos humanos mas também os povos não humanos e aqui aparece Juliana Fausto que tem um texto que ela diz como escutar os povos não humanos ela fala que a poesia pode trazer a política a voz dos povos não humanos e para isso ela fala se comportam ver do ponto de vista do outro o sentido sentir em nós este sentido sentir em nós é uma expressão de viveiro africano e então é isso obrigado muito obrigado Dino bem nós estamos bem no limite do tempo infelizmente esses eventos são assim aliás esse é um evento que ainda está dando um pouquinho mais de tempo para nós falarmos e discutirmos acaba sendo meia hora para cada pessoa que em outros eventos é um tempo menor até então temos aí um, dois minutinhos para alguma outra pergunta ou comentário sobre a apresentação do Dino no Youtube nós não temos ainda nenhuma pergunta não sei se alguém aqui de dentro da sala gostaria de comentar o professor Claus estava com um problema no áudio dele não sei se restabeleceu isso gostaria de falar eu posso fazer uma pergunta uma observação sem ninguém de fora pode fazer Dino acho importante a sua a questão que você está levantando eu me pergunto há muito tempo desde que a gente chega a conhecer esse conceito de antropoceno para mim a questão é o que significa isso para nós nas humanas porque obviamente o conceito está lá a palavra está lá e tem ganhou uma importância nos últimos 15 anos então não dá para ignorar e a gente tem que trabalhar com isso mas nas humanas a gente não pode simplesmente aceitar definições que vêm das ciências exatas das ciências naturais e a gente tem que ver o que significa isso para o nosso campo então eu entendo a sua contribuição nesse sentido também e as referências que você trouxe de Bevez de Castro e as outras uma tentativa de entender o que significa antropoceno para nós nas humanas e nesse sentido a gente tem que discutir bastante ainda e essa ideia por exemplo de usar a palavra a gente na literatura nos estudos literários a gente vive de discutir palavras esse nosso ofício de falar de terranos agora de terrar acho interessante é um campo aberto que devemos desenvolver em conjunto sim bem breve estou de acordo porque tem uma relação entre as ciências naturais e as ciências sociais ou a literatura mesmo mas essa relação é uma apropriação é um pensamento não é uma coisa linear bom então como aqui estão falando porque se não seria voltar aos primeiros tempos das ciências sociais onde se pensava como mágica que tomava algumas verdades sem traduzir as ciências sociais mas acho bem deixar algumas perguntas isso eu fiquei pensando se o antropoceno não coloca de novo homem inocente não sei não sei mas acho bom deixar também como em suspenso o pensar isso o tempo que a ciência tem para decidir se é um fato se estávamos numa nova era geológica e às vezes em alguns discursos tomaram isso já estamos bom talvez sim talvez seja bem pertinente eu acho que é interessante por todas as questões que abre mas é bom também deixar algumas dessas perguntas para a gente não pensar que uma coisa já dada natural que não pode ser que não pode ter outras derivas no conceito muito bem espero que se haja espero desculpa espero que se haja entendido porque é bem básico mas espero que não foi foi excelente no chat do youtube as pessoas estão agradecendo pela ótima apresentação e bom infelizmente nós temos que encerrar por aqui deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat interno não só agradecimentos e encerramos essa sessão voltamos às 15 horas para orar de Brasília para mais para a última sessão do nosso simpósio então até mais tarde fiquem bem bom almoço tchau tchau obrigado a Michele que está fazendo essa transmissão e monitoria e o controle do tempo aqui como monitor da Buralic e o like tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto